Bom dia, Gonçalo! Bom dia, Gonçalo! Tudo bem? Bom tal! Achas que estou bem? Já estás na tendência de o preto. O preto, de facto, é eterno e é uma tendência que se mantém, como nós temos logo aqui neste primeiro visual. Eu quis inventar aqui e inovar um bocadinho a brincar com as luvas, que também são uma tendência que entraram agora este ano. É um bocadinho que lembra-nos um bocadinho o Great Gatsby, sabe? Sim, ali anos 20, anos 30. Anos 20, anos 30. Este acessório de cabeça... Isto não foi o que a Maria usou? Exatamente, a Maria Sequeira Gomes usou. Portanto, aqui é um bocadinho reciclar também acessórios. Isto é da Cátia Vassalo? Não, este é da Parfois. Foi uma coleção que eles tiveram cápsula em que tiveram estas peças. Foi-me lá, Gonçalo. Posso pôr cá? Porque eu acho que as coisas também não podem ser só das mulheres. Porque já não existe isso. Mas ao menos nada... Ele estava aqui preso para não cair. Um bocado fácil. Jalaço não choca aí com o coisa. Estou-me a sentir aqui a tratar do Papa. Não é? Põe-me lá, no ar. Ai, vai adorar. Acho que a Maria, quando vir a foto, vai adorar. Tem aquelas coisas que eu acho que... Parece um faraó, sei lá. Está um bocadinho egípcio. Já está lá no perfil. Estás com o perfil de egípcio agora verdadeiro. Por exemplo, isto choca-se um homem a usar isto numa festa? Depende da irreverência do homem. Depende da capacidade também que a pessoa tem de interpretar os looks. Nós temos certas pessoas que já nunca veríamos nesse registro. Portanto, eu acho que tu consegues comportar... Se eu não for levar uma coisa dessas numa festa qualquer, é boa. Ficavas bem. Se for uma festa temática... Hoje em dia usam muitas festas temáticas, os aniversários.